Namastê, queridos amigos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família e uma boa receita. Eu sou Wagner Sobreiro, gratidão por estar aqui nos acompanhando em mais um vídeo do nosso canal. E hoje trazemos algumas mensagens, que elas são muito importantes para a nossa reflexão no nosso dia-a-dia e também para lidar melhor com as adversidades. Então, curta aí as imagens desse lugar paradisíaco. E até o próximo vídeo, galera! Eu sou o meu único obstáculo. Cada vez que me supero, é a mim que venço. Não tenho a pretensão para ser mais, melhor, menos, nem pior que ninguém. Mas para entender meus limites e vencer minhas batalhas internas, pois, não estou em competição com quem quer que seja, e não concorro com ninguém. Porque, na verdade, eu sou o meu grande e eterno desafio. O tempo é o melhor professor. Mesmo se você não fizer boas perguntas, ele lhe dará sempre as melhores respostas. Quando o objetivo lhe parecer difícil, não mude de objetivo. Tente encontrar uma nova maneira ou um novo caminho para chegar até ele. A paz, meus irmãos, começa quando deixamos de criar expectativas sobre tudo aquilo que está fora do nosso alcance ou do nosso controle. O mal tem três letras, e o bem também. O ódio tem quatro letras, o amor também. Chorar tem seis letras, sorrir também. Mentira tem sete letras, e a verdade também tem. Negatividade tem doze letras, positividade também. Portanto, queridos, a vida tem sempre dois lados. Escolha o melhor dela, pois, se você deseja saber o que vai colher amanhã, basta observar tudo o que está semeando hoje. O que está semeando hoje? E que a paz que vem de dentro possa desarmar toda a tempestade que vem de fora. Música Legenda Adriana Zanotto